Museum PES de Paris. Será que vale a pena comprar esse passe que te dá acesso a mais de 50 atrações e museus lá em Paris? No vídeo de hoje, eu vou mostrar as contas que eu fiz para ver se vale a pena ou não comprar o passe, como que ele funciona, onde você pode comprar, quais são as modalidades e os valores de cada um dele, e poder aí te abrir a cabeça do que realmente você pode fazer no seu roteiro lá de Paris. E se você não me conhece, o meu nome é Bruno e aqui no canal eu falo sobre dicas de planejamento de viagem, então vem comigo entender aí sobre o Museum PES e o que você pode fazer com ele, se vale a pena ou não comprar o seu passe lá em Paris. Como que funciona o Museum PES? Ele te dá acesso a mais de 50 atrações e museus lá em Paris. Os valores dele variam de acordo com a modalidade que você comprar. Tem o de 2 dias, que custa 52 euros, o de 4 dias, que custa 66 euros, e o de 6 dias, que custa 78 euros. Mas atenção porque ele não inclui todas as atrações. Entre as mais populares e que não estão inclusas no passe é a Torre Eiffel, o Cruzeiro pelo Rio Sena e aquele ônibus turístico Ropon Ropoff. E entre as atrações populares que estão inclusas lá no Museum PES estão o Museu do Louvre, o Palácio de Versalhes, o Arco do Triunfo, a Saint-Chapelle, o Museu de Orsay, então tem bastante atrações bem legais que você pode visitar com ele. Mas será que realmente vale a pena comprar alguma dessas modalidades que eu mencionei lá, de acordo com os valores que eu falei? E a resposta é que depende para cada pessoa e pelas preferências que você vai ter aí no seu roteiro. Por que eu estou falando isso? Vamos supor que você tem poucos dias lá em Paris e sua prioridade é visitar, por exemplo, as atrações que não estão inclusas lá no passe, como a Torre Eiffel, fazer uma visita no Parque da Disney, que são dois parques, às vezes você reserva dois dias só para a Disney. Você quer conhecer o bairro de Montmartre, que não tem as atrações ali do passe, do Museum PES. Então você tem que ver quantos dias você vai ter de roteiro e ver exatamente o que você quer visitar. O que você não pode fazer, que eu considero que não seja inteligente, é comprar o Museum PES, querer aproveitar o máximo dele visitando todas as atrações e não visitar realmente aquilo que você queria ver em Paris. E aí você só simplesmente quer gastar lá as atrações do Museum PES para fazer ele valer a pena. Aí eu acho que não é bacana. Pensando nisso, eu montei uma planilhinha com um roteiro das principais atrações que as pessoas querem conhecer lá em Paris, o que está incluso no Museum PES e aí comparando o preço do valor individual e o valor no Museum PES. Qual que valeria mais a pena? Vamos ver como ficou essa tabela. Já estou aqui com a tabela aberta e o que eu fiz? Coloquei os valores aqui de dois dias, 52 euros, quatro dias, 66, seis dias, 78. Aqui no primeiro dia, eu coloquei como opção o Louvre para fazer na parte da manhã e início da tarde e no final da tarde o Arco do Triunfo. Não dá para fazer mais do que isso, né, gente? Porque só o Louvre aí te demanda um dia inteiro. O valor individual, 17 euros do Louvre, mais 13 do Arco do Triunfo, sendo o total de 30 euros no primeiro dia. No segundo dia, eu coloquei o Palácio de Versalhes, é um passeio de um dia inteiro. Você vai de manhã, volta no fim da tarde, só dá para conhecer ele. E ele custa 18 euros no valor individual. Então, aí, no primeiro, mais no segundo dia, você gastaria 48 euros. Se você for fazer o Museum PES de dois dias com esse roteiro, eu acho que já não vale a pena. O Museum PES custaria 52 euros, ou seja, pagando individual, você pagaria 48. Não vale a pena. Se você conseguir incluir mais alguma coisa nesse roteiro de dois dias, aí sim, já valeria a pena. Mas fica bem puxado e muito cansativo. Para o terceiro dia de roteiro, eu coloquei o Panteão e a Saint-Chapelle como atrações pagas. Cada uma delas custa 11,50, num total de 23 euros no terceiro dia. E para o quarto dia, eu coloquei o Museu de Orsay, que custa 17 euros. A soma aí do terceiro dia mais o quarto dia daria 48 euros. Se a gente for somar todas essas atrações aqui de quatro dias, daria 88 euros. Nesse caso, se você fosse comprar o Museum PES de quatro dias e fazer todas essas atrações nesses quatro dias, valeria a pena. Sua economia seria de 22 euros. Então eu coloquei ali no exemplo, no caso do Museum PES de dois dias, já não vale muito a pena. Daria para você comprar aqueles ingressos de forma individual e ficaria um pouquinho mais barato. Já a opção total de quatro dias, a economia seria de 22 euros. Aí sim, valeria a pena. No entanto, tem gente que não tem esse tempo de quatro dias. Ou se tem, prefere fazer outras coisas. Como, por exemplo, visitar o bairro de Montmartre ou até ir nos parques da Disney. Então a primeira coisa que você tem que fazer é ver quantos dias você vai ficar em Paris e quais as atrações você quer visitar. É obrigatório. Quero ir na Torre Eiffel, quero visitar o bairro de Montmartre, quero ir na Disney. Isso não está no Museum PES. Agora, o do Museum PES, o que eu quero fazer e como eu consigo concentrar ele em poucos dias? Ver o preço individual de cada um deles e fazer a conta. Vale a pena ou não vale? E pensando nisso, e para facilitar a sua vida, eu tenho a minha planilha de Paris que eu tenho todos esses links dos ingressos que você pode comprar individualmente. Lá você pode consultar os preços, fazer a compra deles se você quiser comprar individualmente. E ali você já consegue se esquematizar. Na planilha você também tem a opção de orçamento. Lá você coloca todos os gastos e aí vai planejando a sua viagem, inclusive montando o seu roteiro. Vamos ver como ficou a planilha aqui na tela. Estou aqui na tela com a minha planilha, então. A primeira tabelinha tem os gastos. Você vai preenchendo aqui com os gastos da sua viagem para fazer seu orçamento. Então, a passagem aérea, a hospedagem, o tipo de internet, os seguros, passeios, transporte, alimentação. Vai colocando aqui. Você pode usar a calculadora. Então, você viu lá que o câmbio de hoje do euro está R$1,00 para R$5,8,00. Você coloca aqui no euro do dia. E aí você quer converter. Vamos supor que você vai gastar R$150,00 de alimentação e quer saber o valor em real. Aí você coloca aqui. Ele calcula R$762,00. Aí você preenche aqui do lado. E aí você vai somando todos os seus valores. Ele vai dar o total aqui para você. Do lado tem o roteirinho. Então, você vai preenchendo aqui o que você quer fazer. Então, isso vai te ajudar a ver se o Mewsium Pass vai valer a pena. Você monta esse roteirinho aqui do lado. Aqui embaixo, na aba de passeios, tem todos os principais passeios que você pode fazer. E o link para você comprar os seus ingressos. Então, vamos supor que você quer comprar o Arco do Triunfo. Você clica aqui nele. E aí vai abrir a página em que você pode comprar o ingresso. Você seleciona a data que você quer visitar. Vai ver o preço dele aqui. E faz a sua reserva. É importante, tá, gente? Comprar esses ingressos de Paris com antecedência. Porque as filas lá em Paris são enormes. E algumas das atrações são obrigatório. O agendamento prévio. Como é o caso do Museu do Louvre, por exemplo. Você tem que comprar com antecedência. Clica aqui, os passeios que você quer ver. Tem os ingressos da Disney de Paris. Também, tá, todas as atrações aqui. Do lado tem a aba de hospedagem. Com vários tipos de hotel. Bons e baratos que eu coloquei aqui na minha lista. E tem também o meu roteiro e guia de Paris. Que você pode comprar aqui do lado. Os vídeos de Paris com várias dicas de metrô de Paris. Onde comer barato em Paris. As atrações que você pode fazer. Os meus ingressos da Disney mais barato. Onde você compra. Como que é o roteiro lá na Disney. Tá tudo aqui nesses vídeos. Aqui também eu deixei o banner pra você poder comprar o seu chip de internet com desconto. Eu tenho o cupom especial aqui. E também pro seguro de viagem com desconto caso você precise. E aí, ficou um pouco mais claro? Pra saber se o Museu PES vale a pena ou não. Agora é com você. O exercício que você tem que fazer aí na planilha. Pra ver se vai valer a pena pra você. E também, pra te ajudar aí no seu planejamento. Eu tenho o meu guia de Paris. Lá eu tenho uma programação de oito dias. Feitas de forma otimizada. Pra você colocar cada região lá de Paris. E conhecer as principais atrações de forma mais inteligente. Ganhando tempo. Então é uma excelente opção aí. Pra você se planejar. Eu vou deixar o meu guia aqui na descrição do vídeo. Dá uma olhada. Eu tenho certeza que vai ser muito útil aí no seu planejamento de viagem. E caso você queira comprar o seu Museu PES antecipado aqui no Brasil. E pagando real, sem EOF. Podendo parcelar em 12 vezes sem juros. Eu vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo. Caso você tenha considerado aí que pra você vai valer a pena. E não esqueça também do chip internacional de viagem. Pra você que tá indo pra Paris e demais países da Europa. É esse daqui. Você pode comprar aqui no Brasil. Chega na sua casa. Lá no avião você troca seu chip. E já chega conectado em Paris. Isso vai te ajudar demais lá pra pegar transporte público. Olhar os mapas. Manter seu WhatsApp do Brasil. É uma mão na roda pra viajar aí sem perrengue. E chegar conectado. E se você gostou das dicas que eu te dei hoje. Eu peço pra você deixar seu like. Te convido a se inscrever no canal. E ver a playlist da França. Com todos os meus vídeos de Paris. O que fazer na cidade. Onde comer barato. Ótimas dicas de restaurantes. Onde comprar os ingressos da Disney mais barato. Como que foi o meu roteiro lá na Disney. Tudo que você precisa pra planejar sua viagem pra Paris. Tem lá na playlist da França. Faça os exercícios aí. Das contas. Pra ver se vale a pena ou não. Pro seu caso. Comprar o Museum Pass. Ou comprar individual. A planilha tá aí embaixo na descrição do vídeo. Baixe ela. E aí se for decidir comprar os ingressos individuais. Compre com antecedência. Faça a reserva do dia e do horário. Porque muitas das atrações você evita as filas. E algumas são obrigatórias. Como é o caso do Museu do Louvre. Eu vou ficando por aqui. Tenho uma ótima viagem pra Paris. E a gente se vê no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí